Como investir em imóveis com segurança? Olá, aqui é o Rafael Yente e no vídeo de hoje eu estou fazendo o resumo do livro Investir em Imóveis. Descubra as estratégias certas para investir em imóveis com segurança. Sendo que esse livro está disponível dentro do portal Educar Imóveis e você pode fazer o seu cadastro no portal clicando no link que está na descrição desse vídeo. Essa pergunta que eu acabei de te fazer, como é possível investir em imóveis com segurança é a pergunta que eu mais recebo desde que eu comecei a ensinar sobre investimentos em imóveis. E para ser honesto, essa foi a exata dúvida que eu tinha quando eu comecei a pensar em fazer algum tipo de investimento dentro do mercado imobiliário. E essa dúvida me acompanhou por um bom tempo. Na verdade, demorou cerca de um ano até eu conseguir compreender realmente como que esse mercado funciona. E nesse período eu errei muito. Eu quase fiz um investimento que teria sido um péssimo negócio comprando um terreno próximo da onde eu moro e graças a Deus eu não fiz essa compra e eu não fiz um péssimo negócio. Mas eu acabei perdendo muito tempo fazendo coisas desnecessárias. E mais uma vez, eu preciso ser honesto contigo e dizer que eu estava totalmente perdido. Sendo que eu pensei várias vezes em desistir de fazer esse tipo de investimento que eu estava afim de fazer. E ainda bem que eu não desisti, porque menos de seis meses depois eu fui capaz de comprar um imóvel com R$150 mil de desconto. Isso mesmo. Imagina você comprar uma casa que tem um valor de mercado de R$350 mil por apenas R$200 mil. Interessante, né? O que você faria se tivesse o conhecimento para fazer esse tipo de negócio? Bom, depois de toda a experiência, depois de todo o aprendizado que eu tive ao fazer esse investimento e ter passado mais de um ano quebrando a cabeça para realmente entender como esse mercado funciona eu decidi compartilhar um pouco dos meus erros e um pouco dos meus acertos ao fazer esse investimento. O resultado? Nasce, em 2013, o e-book Investir em Imóveis Descubra as Estratégias Certas para Investir em Imóveis com Segurança Originalmente, o livro se chamava Método Investidor Completo mas eu resolvi renomear, pois esse livro é focado em estratégias para investir em imóveis então, nada mais justo do que o livro ter o nome da modalidade que ele é ensinado. Eu resolvi escrever esse e-book para ajudar, de forma mais profunda, investidores iniciantes sobre como é possível fazer excelentes investimentos em imóveis mostrando com detalhes todas as armadilhas escondidas nesse mercado para que você não caia em um péssimo negócio e possa investir em imóveis com mais segurança, com mais lucro e com mais consistência. Esse e-book é, na minha opinião, o principal e mais importante conteúdo que você pode consumir para entender, de uma vez por todas como o mercado imobiliário funciona e como realmente ter lucros consistentes ao investir em imóveis. Nesse livro, você vai aprender quais são as três grandes estratégias para investir em imóveis com mais lucro e com mais segurança. Você vai aprender como identificar as melhores oportunidades com descontos de até 40%. Você vai aprender como determinar o valor de mercado de um imóvel para saber se você está fazendo um bom negócio ou não. Você vai descobrir como analisar essa oportunidade para saber se ela vale a pena realmente. Você vai saber quais são os riscos de investir em imóveis e como você pode fazer para minimizar cada um desses riscos. Você vai descobrir como que eu faço para encontrar uma boa região que vai se valorizar. Você vai aprender como analisar se a reforma ou a construção que você quer fazer, se vai ser de fato lucrativo. Você vai aprender a investir em imóveis mesmo que você tenha pouco dinheiro, pouca experiência ou pouco tempo. Você vai descobrir quais são as diferentes modalidades do mercado e quais são as mais lucrativas ou quais são as mais seguras. Você vai descobrir quais que são os custos necessários para comprar um imóvel para que você não seja pego de surpresa. Você vai descobrir como fazer reformas baratas para valorizar um imóvel ao máximo e vender ele com lucros incríveis. Você vai aprender como divulgar e vender o seu imóvel de forma mais rápida. Você vai descobrir ainda quais são os oito passos para arrematar um imóvel através de leilões. E por fim, eu te digo quais que são as estratégias de negociação que você pode usar na compra e na venda de imóveis para que você não seja enganado por um vendedor maldoso. E muito, muito mais. Agora você pode estar se perguntando Rafa, e quais são os capítulos do livro? Bom, esse livro é composto de 11 capítulos sendo que ele é denso de informações que vai transformar a sua forma de fazer investimentos imobiliários fazendo você ser capaz de comprar imóvel com até 40% de desconto como eu fiz. Por fim, eu preciso dizer que esse livro é apenas um dos conteúdos exclusivos do portal Educar Imóveis. Dentro do portal, nós temos outros e-books fantásticos e completos para auxiliar você a fazer um excelente investimento em imóveis. Nós temos aulas profundas e práticas para te mostrar o passo a passo para fazer esse tipo de investimento. Nós temos webinários e também nós temos webséries, ou seja, cursos completos para te ajudar nesse processo. Para você fazer a sua inscrição dentro do portal Educar Imóveis e receber todos esses conteúdos exclusivos, basta clicar no link que vai estar aqui na descrição do vídeo. Bom, mas então é isso por hoje. Esse aqui foi o resumo do e-book Investir em Imóveis. Descubra as estratégias certas para investir em imóveis com segurança. E no próximo vídeo, a gente volta falando de outro resumo de um dos conteúdos que nós temos dentro do portal Educar Imóveis. Forte abraço!